O Tem Notícias fala agora de uma doença não muito conhecida, mas preocupante, a cardiopatia congênita. O problema afeta um a cada cem bebês nascidos no país. O hospital de base em Rio Preto se tornou referência no tratamento, o que traz esperança para muitas famílias. Eles têm poucos meses de vida, mas já enfrentam uma batalha pela sobrevivência. Na UTI pediátrica do hospital de base, o maior da região, bebês que nasceram com doenças cardíacas recebem acompanhamento médico. Este cardiologista fala sobre o problema de coração mais comum entre os cem-nascidos. São alterações na anatomia do coração que fazem com que a função do coração e, por consequência, dos outros órgãos seja debilitada, seja atingida. Então, há cardiopatias onde a criança pode viver, de certa forma, sem repercussão nenhuma, até as cardiopatias que logo ao nascimento podem trazer consequências, inclusive com risco de morte. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, por ano nascem no Brasil 23 mil crianças com algum problema cardíaco. Para chamar a atenção da sociedade, instituições de saúde de todo o país realizam várias vezes por ano ações de conscientização. Em Rio Preto, o HB sempre apoia as campanhas nacionais. O Hospital de Base de Rio Preto é considerado um centro de referência nacional para o tratamento de cardiopatia congênita e outras doenças cardíacas que atingem recém-nascidos. Em 11 anos de funcionamento, o setor de cirurgia já operou 3.500 pacientes de todo o Brasil. O HB é a primeira instituição do interior do país a realizar um transplante de coração infantil. Até então, os procedimentos eram feitos somente nas capitais. Até agora, foram duas cirurgias. Na última, o menino David, um ano e 11 meses, recebeu um novo coração. Em abril, a região acompanhou o esquema montado por policiais e médicos para que o transplante fosse realizado. O coração veio de helicóptero de Botucatu. David ficou internado por três meses. No começo de julho, recebeu alta e foi para casa. O médico explica que, além de ser referência no setor cirúrgico, o hospital de base é considerado modelo na área de diagnóstico precoce. Toda comunidade deve insistir com o seu obstetra que o ecocardiograma fetal seja realizado. Isso faz com que as crianças que tenham a cardiopatia congênita possam ser tratadas nos centros de referência. Por isso que é importante que essas crianças nasçam nos centros de referência ou centros que estejam preparados para atender a criança cardiopata. Muitas das medicações que a gente usa são para manter a criança viva até que ela possa ser tratada cirurgicamente ou hemodinamicamente.